Boa noite, estou voltando com mais um vídeo aqui na cidade de Estrela, Estrela de Rio Grande do Sul, aqui mais uma casa que a água acabou destruindo tudo. Você já sabe que isso aqui eu já falei nos outros vídeos, a tal de granola, porque estourou um depósito dessa semente, daí contaminou para todos os lados. Aqui tem um vidro ainda, aqui está meio fechado as coisas aqui, mas vamos nessa outra aqui do lado, aqui mais uma, que deu invasão da água. Então está aí, olha, todas as casas aqui nessa vila aqui quase estão abandonadas. Essa semente aqui, para quem não sabe, aqui no Rio Grande do Sul eles chamam, olha a folha, chamam de língua de vaca, cada estado talvez fale diferente, e essa aqui é a semente dela. Não sei porque chamam de língua de vaca, mas acho porque a folha é comprida, deve ser isso. Mais uma casa, que a água terminou com tudo. Olha, olhar por fora a casa parece pequena, depois, quando chega tem bastante peças. Ela aparece às vezes pequena, e se é feito o sualho de parque, depois da cheia começou a apodrecer. Olha, deixaram o fogão, e aqui era a parte do fundo, a água invadiu tudo também. Aquelas casas ali também, a água pegou por tudo. Então já viram o que tem aí, não tem como ficar fazendo a imagem bem devagar, porque não tem móveis mesmo, então vou mostrar um pouco mais rápido. aqui um pé de manga e água subiu por cima, ela arrancou o telhado ali da casa. Olha, essa outra ali também, arrancou o telhado dela. Aquela no fundo também, foi tudo. E aqui do outro lado também, é a casa para todo lado esculhambada. Então chegou então? E aí E aí Um abraço para o pessoal de todos os estados do Brasil. São 27 estados do Brasil. Eu estava olhando as mensagens dos vídeos mais passados. O canal do morceguinho, as minhas loucuras, já atingiu os 27 estados. Até no Paraguai, estamos comentando. Na cidade da Itália, a Marília Pereira, lá da Itália, que conseguiu localizar o canal do morceguinho também. Um abraço aí para todos vocês que estão ligados no canal do morceguinho. Aqui as minhas loucuras, é tudo realidade. Ali mais uma de madeira, ficou abandonada também, mas está fechada. Aqui já outra casa também, uma casa pelos fundos. Olha ali, olha, casas tudo quebradas também. O telhado, a água bateu em cima, vai embora tudo. Olha, quanta sujeira ainda trancada. Está vendo o vaso, pura terra. Olha, nossa, a água pegou 4 metros além do telhado. Olha, o azulejo como virou cor de barulho. Tem gente que nem estão limpando mais as suas casas, aquelas que estão quebradas porque estão com medo que a água pode voltar a fazer mais invasão, olha aqui mais uma, aqui tem mais uma também, mas ali está fechado pelo jeito, aqui também tudo trancado as portas por causa do barro, ali, aqui era uma garagem. Ali tem mais uma casa, aqui a parte das fundas, olha lá, vamos ver se aqui, aqui tem uma porta, mas não dá para entrar, está meio trancado aqui, um pouco dá para mostrar ali, ali está assim, deixaram a máquina, tudo ali, água, estraçou tudo. E essa outra aqui? Ah, essa aqui é aquela que eu passei há pouco. Então, vou completar o vídeo aqui, olha, ali tem mais uma casa, são todas as casas da vila aqui, já estão abandonadas. Ó, aqui tem uma casa, estraçalhou tudo, só sobrou lá adiante o banheiro que dá para ver, aqui era o assoalho. Deu problema aqui. Não se assusta galera, o celular caiu, mas vou continuar filmando porque ele está funcionando ainda. E isso faz parte das loucuras do morceguinho, não esquecendo que tudo o que acontece aqui é realidade. Olha os paredões aqui, ó, aqui era mais uma casa, só ficou o assoalho. E banheiro é o que sempre sobra, às vezes, ó, ali é o segundo piso, também foi totalmente arrebentado. Aqui tem até rosa vermelha, rosa vermelha, compra-se o moço e dá de presente para ela. a música da rosa vermelha, caraca, essa casa aqui era dois pisos, uma mansão de casa, olha como é que está aí, ó. Ali tem uma parte de parede ali, está mal a pena pendurada. Aqui era um portão da garagem e aqui subia para o segundo piso que não dá para subir, aqui está tudo em uma tranqueira. Nossa, foi terrível a coisa aqui em Estrela também, lembrando que a cidade que estou aqui é a Estrela, Rio Grande do Sul, aqui era um fogão campeiro. Então, olha, aqui era uma parte grande pelo fundo de estresse, saliu tudo. Aqui tem mais um fogão, ali. Tudo aqui, pode ver essas casas aqui ao redor, lá também, quantas casas foram derrotadas. São mais de quatro mil casas nesse bairro que foi arrebentado. Caraca, um casão, ó. A água passou por cima do segundo piso, arrancou telhado e parte das paredes ainda. O que sobrou aqui de bom é o fuscão, ali. O fuscão ainda vale dinheiro, dá uma reformada. O fuscão está sendo famoso agora. É um alto que vai em qualquer pique. Então, está aí o casarão. Ficou demolido aí. E o fuscão não foi embora. E pensou, já sou antigo mesmo, vou ficar por aí. Mas então é isso aí, galera. Vamos encontrar. Haremos se encontrar numa próxima aventura. Até mais. Vamos lá.